O portal AgroLink está no evento da Valagro, em Campinas, em São Paulo. Eu estou com o Murilo Moraes, vai nos falar sobre os resultados do produto fisiotivador Yeldon, que está há três anos sendo testado no campo e indo para a segunda safra. Murilo, resultados do produto até o momento. A gente vem trabalhando com ele há três anos, três safras aqui no Brasil. Esse produto veio dessa plataforma de tecnologia da Valagro de desenvolvimento, utilizando o melhor das matérias-primas dos extratos vegetais e de algas. Então a gente começou um trabalho pré-comercial com ele, questão de posicionamento, com instituições de pesquisa, consultores, até a gente achar o melhor posicionamento dele em doses aqui no Brasil. Estamos indo agora para a segunda safra comercial dele, o lançamento foi ano passado. Estamos tendo resultados aí da ordem de 6% a 7% de aumento de produtividade, quando falamos em soja. Temos muitos campos hoje, tanto demonstrativos. Quando eu falo demonstrativos, são trabalhos a nível de produtor, ajustado ao operacional, tamanho de área e trabalhos também em instituições de pesquisa. Três anos trabalhando, indo para a segunda safra. O que os produtores têm procurado quando encontram esse produto que a Valagro disponibilizou no mercado? Essa é uma tecnologia que a gente visa muito agregar no manejo do produtor. Então é melhorar muito a eficiência quando se pensa num fertilizante químico, num defensivo, numa semente, maximizar o potencial genético da cultura. Então quando a gente fala isso é melhorar o rendimento do produtor, maximizar a produtividade da cultura, maximizar o potencial genético dela, para que traga o melhor rendimento do produtor por área. Morilo, falando em sacas por hectare, hoje o produtor rural que alcançou a maior produtividade usando o Eldon? Em termos de ganho por hectare, a gente já chegou a ganhos até de sete sacos por hectare com o produto. Perspectivas para produtos no mercado, além do Eldon? Hoje, falando em portfólio de cereais, a Valagro tem um portfólio completo. Se a gente pensar nos pilares de maximização do manejo fisiológico da cultura, temos produtos que vão desde a semente, maximizar germinação, desenvolvimento radicular, produtos para trabalhar como um ativador de crescimento, um anti-estresse, um desenvolvimento vegetativo, e depois também na formação, na floração, na formação de vagem e grão, também um produto. Então, vamos dizer, pensando no ciclo fenológico completo da cultura, temos para cada necessidade um produto específico hoje. Eu conversei com o Murilo Moraes, eu estou acompanhando o evento da Valagro. Aline Merladete para o portal AgroLink.